A sessão ordinária desta terça-feira iniciou com o acordo de lideranças, onde os representantes da Secretaria Municipal da Agricultura falaram sobre a sétima edição do Horte Serra Gaúcha, que ocorre nos dias 19 e 20 de março de 2025, no Centro Estadual de Diagnóstico e Pesquisa em Alimentos e Bebidas, o CEAB, no Distrito Caxiense de Fazenda Souza. O evento, com palestras e painéis, tem o foco voltado para a horticultura e fruticultura, com o intuito de apresentar novas tecnologias e as novidades para o setor. Durante a ordem do dia, os vereadores de Caxias do Sul aprovaram o projeto de lei do poder executivo de 40 milhões de dólares para ampliação do projeto ProDigital. A intenção é garantir a transformação digital e enquadrar Caxias do Sul no conceito de cidade inteligente. Diretamente, prevê que 35 mil estudantes da rede pública municipal sejam beneficiados. O programa também atuará na redução da vulnerabilidade de comunidades e infraestruturas para eventos naturais, como monitoramento preventivo de chuva e deslizamentos. Outros pontos do ProDigital dizem respeito à rede de segurança pública, à digitalização de serviços municipais e um centro de inovação que prevê contemplar até 100 startups. Os parlamentares também aprovaram o projeto de lei de autoria do vereador Elisandro Fiusa, que denomina via pública municipal no bairro Nossa Senhora da Saúde, com o nome de José Antônio Alvarez de Resente. O homenageado nasceu em 1957, na pequena cidade de Abaeté, no interior de Minas Gerais. Em sua trajetória de mais de 30 anos como bancário, passou por diversas cidades, chegando a Caxias do Sul no início dos anos 80. Resende, Zé do Banco ou Mineiro, como também era conhecido, viveu em Caxias com a esposa e suas duas filhas até o falecimento em 2021. Dedicou-se por 20 anos ao ser Caxias como dirigente e se aventurou pelo comércio local com o café Pão de Queijo, conhecido estabelecimento no calçadão da Avenida Júlio de Castilhos. Também foi autorizado ao Poder Executivo a reconhecer o cumprimento do encargo social previsto no Decreto de Lei nº 43, de julho de 1943, bem como concordar com a transmissão da propriedade do imóvel onde está situado o Centro de Formação Profissional Senai Nilo Peçanha, no bairro Exposição, mantendo-se a destinação social de interesse público que deverá ser gravada no registro imobiliário. Com essa ação, será possibilitada a ampliação da instituição, inclusive com a construção de uma escola técnica para mais de 1.500 alunos em turno integral. No espaço do grande expediente, a vereadora Rose Frigieri, do PT, falou sobre o fechamento do Instituto de Leitura Quindim e a mobilização para evitar o encerramento das atividades. A parlamentar leu uma carta aberta que será entregue ao Executivo, solicitando apoio para achar uma alternativa para manter as diversas ações que são desenvolvidas pelos voluntários. Também destacou o seminário que ocorreu na semana passada, que tratou sobre a instalação do campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. O evento contou com a participação da reitora Márcia Barbosa. É um anseio de toda a comunidade que esse instituto tão importante para a nossa cidade realmente não encerre as portas, mas mais do que isso, encontre um local público, um local onde ele possa atender ainda mais as crianças, inclusive da rede municipal, que já vem fazendo esse trabalho de forma autônoma, nunca recebeu nada. Por isso, um instituto que é reconhecido não só na cidade, mas no país e em vários países do mundo. Já Lucas Caranhato, do PT, falou sobre o Dia da Consciência Negra, lembrado em 20 de novembro, que faz uma homenagem ao líder que embola Zumbi dos Palmares. O parlamentar também falou sobre a luta antirracista que ainda precisa ser disseminada na sociedade. Isso alientou que a data serve de reflexão e informou que está protocolando três projetos de lei para a população negra caxiense. Eu entendo que o Dia da Consciência Negra, ele é um dia que serve de reflexão, para que as pessoas, para que os cidadãos e as cidadãs reconheçam, reconheçam as suas práticas, que muitas vezes são racistas, sem as pessoas se darem conta. E eu, muitas vezes, me causa estranheza que, em geral, as pessoas que falam que racismo é mimimi ou racismo não existe, são pessoas brancas. Assim como quem fala que machismo não existe, são homens. Ou quem fala que a homofobia não existe, são pessoas heterossexuais. E uma expressão da Djamila Ribeiro, que é lugar de fala, eu, como homem, não posso relativizar o machismo, porque eu não sou mulher. Eu não sei como o machismo se aplica para uma mulher. Da mesma forma que uma pessoa branca, ela não tem lugar de fala para dizer que o racismo é mimimi, porque ela nunca sofreu racismo. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri